Fala galera, meu nome é Nicolas e esse é o canal NicolasGamer13 E hoje é mais uma gameplay de Punch Club Mais uma gameplay da série Punch Club Galera, eu não sei o que aconteceu com o Punch Club nº 2 Eu acho que... Eu fui muito burro, né? E eu excluí o vídeo do meu... Da minha aposta que tava no vídeo Então, desculpa por não ter colocado Nicolas Esponja Porque eu fui um otário burro E sem noção e sem querer excluir o vídeo Mas eu lembro que a gente... Que eu, naquele vídeo lá, eu lutei A primeira luta do Jubiscrato Foi bem sofrida, por acaso Mas, né? Todos tem uma lutada sofrida Vamos ver aqui, eu acho que eu peguei alguns negócios aqui Eu peguei esse chute baixo aqui E aprendi de táticas Mas vocês não perderam nada, não Vamos aqui no mapa da cidade É um... Dessa gameplay aqui A gente precisa comer Vamos ver se tem alguma coisa Não, vamos primeiro no Apu Se não tiver alguma coisa, né? Aí, a gente já compra no Apu A gente vai lá e... Eita! É só isso que eu tenho de dinheiro Tem o cara de idiota Dá o resto aqui Eita, olha no quê? Pessoal, eu acho que... Não salvou o jogo É, eu acho que aconteceu isso Não sei, vamos ver o que que é Vai que fecha o 2 mesmo Tava aqui imaginando como você iria falar sem os dentes da frente Nossa, vou fazer daqui Ok, hora de dar umas porradas Sua saúde está bem baixa Ela afeta seus pontos de vida Durante a luta Sugiro que você descanse um pouco para recuperar a saúde Vamos lutar logo Vamos ver se eu tenho alguma coisa Ó, tem chute baixo Só isso, né? Que eu tenho Tô pobre Vamos que vamos Acho que a gente vai vencendo os socos A gente tem tudo um pouco Mas... Eu recebi uma dica do Fernando Que eu tenho que... Treinar bastante vigor e agilidade, pessoal Porque no começo eu não entendi nada Sabe, aí eu coloquei pra... Que eu era muito... Que eu era... Muito rápido na escola Aí a gente disse assim Que eu tenho que treinar agilidade E estamos no segundo round Vamos lutar com a mesma coisa Porque... Eu tô dando um soco nele E a gente não tá indo Se eu pegar um combi aqui, filho Eu ganho com o dele Eu ganho com o dele Ai, ai, ai Nossa, vai, 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 jubo escrato Vai Só tá se esquivando Boa Nossa, que soco foi esse? Ó, pessoal 60 67, hein E eu só tô ganhando um soco só Ó, nossa Eu acho que eu vou treinar bastante, Fernando Agilidade só Agilidade e soco Não, soco não Força Eu acho que... Dá boa Olha, olha aqui Como foi esse Nossa senhora O cara O cara só tá tirando um Ó Como cinco Aí, ó Cada soquinho que o cara me dá É só um... Só um dano só Ó, eu já tô ganhando, pessoal E ele é tipo muito mais rápido E só cada soquinho... Mas eu tô perdendo energia Pessoal Se ele me der um soquinho Eu caio Boa Não, vamos, vamos, vamos Vamos, chubo escrato Só mais você Só mais você, meu Só mais você, cara Vai, vai, vai Nossa Quinto round Caraca Nossa Vamos, vamos, vamos É só dar um soco Só um soco Um, dois, três e... Nossa Vai, vai Só um soquinho Só, só, só Boa Nossa Pessoal Eu pensei que eu não tava gravando meu áudio Velho Nossa senhora Quase que eu fiquei puto da vida Puto Puto da vida E também minha mãe Veio aqui no quarto Foi mal Mas, é... A gente pegou esse objetivo aqui Interrupção de um crime Você impediu um crime pela primeira vez Que orgulho de você Hehehe Ah, obrigado Você é um grande lutador Ver você lutar me lembrou um velho amigo Ele era um grande mestre Você não vai me dar nada, velho? Nossa, pô Nossa senhora Ó, eu tenho duas carnes Vou pegar só mais uma só É uma de pizza Pizza Eu não entendo com quantas... Tantas carnes e tal E ele não... Não engorda Meu Deus Uma carne mesmo Porque... A gente vai comer demais Opa, telefone Alô Ei, rapaz Espero que você não esteja tentando se focar em muitas coisas ao mesmo tempo Não tem problema ter a mente mais focada Você não acha que vale a pena eu tentar aprimorar em tudo que é importante? Você pode tentar, mas em meio a trabalhar, comer e dormir Ok, Frank Entendi Preciso de me especializar só em uma das coisas, não é? Você é um garoto esperto Continua assim, campeão Vixe Bom, o Fernando disse assim que eu tinha que... Só treinar agilidade Então, vamos comer aqui Um bifão Aí quando eu acordar Eu como uma pizza E um bifão Aí eu vou pro trabalho Nesse que eu vou pro trabalho Eu vou ganhar meus 100 dólares Aí eu vou... Eu vou focar mais Porque ainda falta quantos dias? Falta 3 dias ainda E já tá acabando Já Vamos Vamos que vamos Ó, eu ganhei 88 Eu ganhei mais do que perdi Já Falta 2 dias Agora vamos comer Um bifo e uma pizza E bora pro trabalho Full, mega full Não Full, mega full não Porque... Minha vida não tá aquelas coisas Mas... Já aumentou bastante Vamos... Para... O meu trabalho, né? Vamos a pé Porque a pé é mais... Vamos que vamos Ó, ganho força e... E... Essa botinha aí que eu esqueci o nome Vamos ganhar... Pelo menos 100 reais Dá pra passar uns... Dois dias Porque eu tenho comida na geladeira Eu tenho... Uma carne e uma pizza Então dá pra comprar duas carnes e uma pizza E dá pra ir pra academia, pessoal Eu já... Não, oxi Começo a trabalhar Aí, 100 reais Vou deixar... É... Já me encaminhado... A meu trabalho Vamos... Ihhh... Pronto 156 dólares Dá pra passar Agora é só foco 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 Vamos... 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 Vamos pra minha casa Primeiro Aí a gente come É... Dorme Vamos comer isso daqui Puts... Esqueci de passar no apur Mas... Vamos aqui Aí eu compro alguma barrinha lá Porque eu tô... Tô rico Seu humor está bem baixo Ele afeta... A eficiência dos seus treinos Vamos assistir uma televisão Vamos... Vamos vagabundear hoje Que você merece, né, cara? Ó... A carinha dele, ó... Tá aumentando o humor 50% Vamo que vamo! É porque eu tava com o humor muito baixo Vamos deixar no máximo aí É só a gente... É... Ficar um pouquinho... É, hoje a luta? Meu Deus, ferrou! Eu passei aquele dia inteiro sem fazer nada E ainda perdi força Fudeu! Eu vou dar uma passada na academia E quando eu tiver aqui, ó... Pra que mais ou menos eu faça essa luta Nossa, eu vou de ônibus Não dá, não Caraca, velho! Caraca, velho! Vamos pagar logo a entrada Ei, amigo, pode me ajudar Vai logo, negão Eu não tô com tempo, não Vamos lá Olha o diálogo... O diálogo bem interessante deles, hein? Meu Deus! O cara é lerdo também, hein? Ainda bem que eu não tô perdendo nada, não Aê... Pronto! Obrigado, vi você treinando Você parece um bom lutador Olha só, eu quero uns e outros por aí Então você vai se interessar Tem um lugar atravessando um rio num galpão Você sabe alguma coisa sobre os combates supremos secretos? Não muito Minhas lutas são sempre supremas Vamos lá, muito Se quiser ganhar dinheiro, devia visitar esse lugar Opa! Novo objetivo Combate supremos Você precisa saber mais sobre isso Acho que você parece... Acho que parece perigoso demais Mas toma cuidado Você pode se machucar feio durante essas lutas Vish! Vamos... Antes da luta Treinar bastante força Pra só dar um soco de um Ih! Ele quer dormir! Ferrou! Tomara que tenha energético Porque senão ferrou demais Eu vou pegar dois só Deixa um pouquinho de energia Iners Iners Vamos, vamos, vamos Eu vou ficar gastando Eu não tô nem aí Eu vou gastar Vou até... Eu atingindo 4,5 de força Já tá ótimo pra mim Eu acho que já tá bom Vamos treinar agilidade Aí com isso a gente já... Já... Já acaba E vamos pra luta Que é hoje Vamos só conseguir 3, só 3 Por favor, energia Deixa a gente ganhar 3 Nossa, o carinha tá tapando com fome Pronto! 3, 4, lutar Vamos lutar, quem é? Exor Lamacho Acho que a gente vai dar uma face, hein? Ele tem várias skills Eu vou ganhar Nossa... Já comecei já Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Boa! Ó, tá se esquivando bem, hein? Vamos Jubiscrato Vamos Jubi Só mais você Nossa, nossa Nossa, nossa Vamos, vamos Com as mesmas Skills O cara tem bastante skill, mas O meu básico Acho que vai dar pra ganhar doido Mas ele tem chute, soco, esquiva, defesa, isso é doido Não sei como pega com esquiva assim, mas Tudo bem Vamos 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 Ah, Jubiscrato Tá dando molinha, hein? Ó, o cara tem, ele recupera energia mais rápido Ele tem proteção maior De bordeiro, né? E a precisão dele é menor do que a minha, então Olha, nossa, ele tem bastante skill, ó Vixe Se ele me der um soco, eu caio, hein? Uh, Jubiscrato Que isso? Nossa, eu perdi Se der uma doida no Jubiscrato, eu acho que ele ganha, hein? Nossa senhora, eu tô caindo demais Errou Errou demais Vamos, Jubiscrato Vamos, sou mais você Eu sei que você consegue Nossa, você também não tá Errou nada de energia Ele tá muito cansado Eu fui burro também de não ter dormido Não sei se... Pessoal, vocês sabem alguma coisa tipo Se eu dormir antes da luta Ele recupera energia mais rápido ou não tem nada a ver isso? Falem aí nos comentários, por favor Que vocês me ajudem demais Vamos lá Ih You lose Ah, pessoal, a gente perdeu, cara Que merda Vamos se inscrever pra essa luta aqui Um conselho que eu falo pra vocês Nunca grave uma game play alguma coisa com pessoas na sua casa Ainda mais se você não tem casa própria Meu Deus, é uma bosta Eita, tem esse negócio do galpão aqui que o... Que aquele cara lá da academia diz pra gente Mas a gente tá muito cansado Depois a gente vai lá Vamos, vamos comprar várias coisas aqui no Apur Vou mais rapidão, afinal É rápido Não tem mais ninguém não, né Apur Gordão Vamos comprar até Comprar Hum Pronto Dois Dois Pronto E um O daqui tá bom Pronto Nossa, a gente gastou tudo Tudo A gente gastou tudo Aí eu tenho que trabalhar agora Bosta Pensava que a gente ia passar vários dias Nada Mas também Prioridade é comida, né cara? Sem comida O personagem não vive Não vive Vamos comer Dois pifos Um rif Não, rifli não Uma pizza pra ficar full E a gente Eu vou dormir mais um pouquinho A gente tá full aqui Aí quando a gente acordar a gente já vai pro trabalho Aí no trabalho a gente ganha 100 reais A gente foca no A próxima luta é em dois dias A gente foca no treino Eu acho que dá pra gente ir pro trabalho Vamos ir até porque Nós está pobre Nós está pobre Toda vez que você concluir Você receberá 50 dólares Pessoal eu tava vendo uns vídeos do Patife aqui Eu acho que é mais vantajoso Você comprar bastante energético do que ficar dormindo Porque dormir ocupa demais o seu tempo Aí é melhor você Gastar um dinheirão mesmo De energético do que perder seu tempo inteiro dormindo Ó Eu já gastei do meu tempo umas 4 horas Agora Só pra dormir E um trovão acabou de cair Aqui em São Paulo não para de chover Meu Deus É uma bosta Ah ele tá com fome Bonita Vamos comer um bife E uma pizza Dá pra falar com o gato? Acho que dá hein O que ele faz? Só isso? Nossa Que bosta hein Que bosta hein Vamos pra academia E a gente treina, treina, treina Porque a gente tá frio Qualquer coisa a gente compra alguma coisa Vamos já comer um pouquinho Pra não ter Dois de cabeça aqui lá Na limpa de dinheiro Pronto Agora vamos Vamos treinar o máximo que a gente puder De força e agilidade Bom que vamos Ó Acabou o dia 14 A próxima luta é hoje pessoal Caraca Só tão ferrando só cara Que isso Ó Mas tô com energia boa Tô full Não tem nada que falar Se o Chubis Crato perder essa luta É porque ele é bom Ele tá perdendo pouca energia Nos treinos Só tá perdendo bastante fome Acabou esse negócio Vamos treinar agora Bastante esse nível Bastante Quero chegar a treino Até aqui Vamos, 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 vamos Acho que a gente vai ganhar essa luta É, aquele lá Exer, lá macho Não vai ter Não vai ter Não vai ter Por que ele não conseguiu Eita Já tá acabando Já tá acabando o dia Caraca Nossa Eu ia dar aqui Molinho bruto Agora é Submo Ixi Ah, eu nem precisava Acho que do isso Eu não vou nem falar nada Um soquinho já vai Família inteira dele Vamos, vamos, vamos Vamos Duas lutas hoje né pessoal Acho que tá bom Depois dessa lutinha Essa lutinha A gente faz Vamos 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 Tirar esse skin E vamos Quebrar os nossos Pra acabar Lá com isso Boa Cadê o chute Boa Vamos 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 E aí Vai acabar Essa lutinha Com Só dois Grounds Ah, acabou You Will Nossa, já tô com seis né Deixa eu ver essa árvore aqui Bloqueio Chute Out Não precisa Amar 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 Energia Precisa hein Comprar isso daqui Porque né Não dá Eu perdi Pro Extra Por causa de energia Se não fosse Ó A gente Eu vou me inscrever aqui E pessoal Eu vou acabando por aqui Se você gostou Deixa aquele like Compartilhe com todos os seus amigos Cachorro Papagaio Até quando Se você quiser Vai ter vários vídeos Essa semana Não é E É isso Desculpa Pelo Pela semana inteira Não ter vídeo Porque Eu voltei as aulas Aí ficou puxado pra mim Também Eu tô começando É acordar de manhã Que é os Mas vai ter bastante vídeos Ok Em recompensação E Eu vou voltar daqui mesmo Porque eu já vou gravar outro vídeo E é nóis Tchau Tchau